Hoje eu trago para vocês um creme sem enxágue caseiro, aquele creme que você pode passar e deixar no cabelo que vai hidratar, dá muito brilho, fortalecer, dá para usar em cabelo liso e encaixado. E vou estar mostrando para vocês como fazer, como passar e como deixar no cabelo. Vem comigo para fazer essa maravilhosa receita. Bem meus amores, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, graças ao meu bom Deus. Para começar a fazer essa receita, coloque no fogo uma xícara de 200 ml de água e 3 colheres de linhaça dourada. Pode ser da outra comum também. Deixe ferver no fogo baixo, essa não pode ficar muito grossa, pois ela vai ser conservada na geladeira. E vamos precisar de uma folha de babosa. Retire essas partes de fora da casca todinha. Com o auxílio de uma colher, vai retirando a polpa todinha da babosa. Enquanto a linhaça está fervendo, retire a polpa e vamos colocar no liquidificador para estar batendo a babosa com o gel da linhaça dourada. A linhaça, todo mundo já sabe que hidrata muito os cabelos, deixa o cabelo mais forte, mais encorpado e faz crescer muito o cabelo. Então, essa hidratação sem enxágue é excelente, principalmente para cabelos cacheados. Espero muito que vocês gostem. Compartilhe, se inscreva no canal quem não for inscrito, porque está vindo muitas novidades por aí. Quanto mais você se inscrever, comentar, mais vontade me dar de fazer a receitinha para vocês. Depois de tudo batido no liquidificador, eu vou colocar em uma vasilha. Vocês pegam um pote de creme vazio, coloquem dentro do pote o gel da babosa batido junto com o gel da linhaça. E agora vocês escolhem um creme sem enxágue da sua preferência, coloquem um pouco e misture. Uma coisa excelente também é estar misturando um pouco de óleo de coco ou então o óleo infantil, óleo Johnson, óleo de bebê, óleo de passar em criança, que hidrata muita pele, então vai hidratar muito nosso cabelo. Aqui eu já lavei o cabelo e vou estar aplicando aqui no meu cabelo. O meu cabelo ele é bem lisinho, então para mim ele vai ajudar a ficar mais liso, mas para cabelo cacheado, o cabelo cacheado vai ficar lindo. Faça aí na casa de vocês, faça a aplicação e depois volte aqui nos comentários e me conte. Eu fico muito feliz em saber o que vocês estão fazendo e usando e seguindo as dicas que eu passo para vocês. E aqui vocês vão ver também o resultado final, como que ficou o meu cabelo. O meu cabelo ficou com uma cor muito bonita, muito brilhosa e vocês também, se não quiserem, não precisa colocar o óleo. Meus amores, e aqui está o resultado final, olha. Até o meu cabelo que é bem lisinho, olha como ficou com mais ondinha aqui, ó. Então, imagine isso aqui num cabelo cacheado, olha. Que coisa mais linda, ó. E esse foi o resultado. Estou amando a cor que está ficando no meu cabelo. Do preto está assim. E olha a quantidade de cabelo que já cresceu, gente. Graças a Deus o cabelo está crescendo muito. E espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. E faça na casa de vocês também. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.